Vem com aquele esquematizar Eu viso ali seus stories, mas não falo com você Pra não me envolver E alimentar o que ajuda o meu sofrer Você não é a mesma que um dia eu conheci Que beijando minha boca jurava que era tão feliz Agora que mudou de vez Agora que já somos ex Vou te dizer que é você quem vai perder Você mudou demais Não reconheço mais Agora é tanto faz Agora é tanto faz Você não quis saber O que sinto por você Só quer saber de rolê Só quer saber de rolê Eu não consigo te reconhecer Oh, mulher que maltrata demais Se não é a mesma Infelizmente, pra mim tanto faz É assim, vem Eu visualizo seus stories, mas não falo com você Pra não me envolver Alimentar e alimentar o que ajuda o meu sofrer Você não é a mesma que um dia eu sempre quis E beijando minha boca E beijando minha boca jurava que era tão feliz Agora que mudou de vez Agora que já somos ex Vou te dizer que é você quem vai perder E você mudou demais Não reconheço mais Agora é tanto faz Agora é tanto faz Você não quis saber O que sinto por você Só quer saber de rolê Só quer saber de rolê E você mudou demais Não reconheço mais Agora é tanto faz Agora é tanto faz Você não quis saber O que sinto por você Só quer saber de rolê Só quer saber de rolê Eu não consigo te reconhecer Selvaqueiro Júnior Guerra Falando de amor Vem que vem, bebê Vem que vem Esse é mais um sucesso do O que que Ele diz que me odeia Que eu não valo nada Fala que eu não presto Que eu sou uma furada Por ela eu fiz de tudo Ela tá de brincadeira Mas na minha frente ela quer a noite inteira Só diz, mas o que vale é o que sente por mim Ou diz que me esqueceu e não quer mais Eu duvido, eu duvido Você não voltará atrás Ou diz que me esqueceu e não quer mais Eu duvido, eu duvido Você não voltará atrás Oh, baqueiro diferente E sabe a pedrada que vai maltratar a sua mente Oh, diz que me odeia Que eu não valo nada Fala que eu não presto Que eu sou uma furada Por ela eu fiz de tudo Ela tá de brincadeira Mas na minha frente ela quer a noite inteira Só diz, mas o que vale é o que sente por mim Ou diz que me esqueceu e não quer mais Eu duvido, eu duvido Você não voltará atrás Ou diz que me esqueceu e não quer mais Eu duvido, eu duvido Você não voltará atrás Ou diz que me esqueceu e não quer mais Eu duvido, eu duvido Você não voltará atrás Ou diz que me esqueceu e não quer mais Eu duvido, eu duvido Você não voltará atrás Segura essa pressão, segura essa diferença Esse é o vaqueiro Júnior, o vaqueiro esquematizado Em nome de Beto Show Alô, meu parceiro Frank Lila, Recho Lugo Alô, meu parceiro Bateu as produções Voltando pra descer, papai Você não voltará atrás Vem a representação das vaquejadas O vaqueiro Júnior botando pra descer Eu tentei te esquecer Mas como esquecer Do inesquecível Eu, eu, jurei não te ligar Nunca mais te procurar Mas é impossível Te esquecer Te esquecer Como amanhã Que não amanheceu Julieta sem Romeu Um pássaro ferido Como as estrelas Que não brilha no céu Um pintor sem pincel É irreversível Eu nasci e foi pra te amar Esse é o vaqueiro Júnior O vaqueiro esquematizado Alô, meu parceiro Beto Show Eu tentei te esquecer Mas como esquecer Do inesquecível Eu, 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 jurei não mais ligar Nunca mais te procurar Mas é impossível Eu, 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 eu E como amanhã que não amanheceu Julieta se romeu O pássaro ferido Como as estrelas que não brilham no céu O pintor sem pincel É irreversível Eu nasci e foi pra te amar Esse é o vaqueiro Júnior, que é o vaqueiro esquematizado Vem representando o trabalho no vaqueiro diferente Alô Franco e Arran, Chudurubu, tamo junto A culpa é de perto do show, menino Bota pra dentro, segue o vaqueiro esquematizado Eu nasci e foi pra te amar Olha o swing, menino Vem com o vaqueiro esquematizar É o vaqueiro falando de amor Como pude ser besta em te perdoar Usou palavras bonitas só pra me ganhar Mas como resistir O seu olhar é sua natureza E não vai mudar E ela vai me enganar Vai me fazer chorar Eu sei que vai Mas não consigo controlar Que ela vai me iludir Ela vai me trair Eu sei que vai Mas não consigo resistir Oh, 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 oh Oh, mulher que maltrata demais esse vaque Como pôde ser besta em te perdoar Usou palavras bonitas só pra me enganar Como resistir o seu olhar É sua natureza e não vai mudar Que ela vai me enganar, vai me fazer chorar Eu sei que vai, mas não consigo controlar E ela vai me iludir, ela vai me trair Eu sei que vai, mas não consigo E ela vai me enganar, vai me fazer chorar Eu sei que vai, mas não consigo controlar Que ela vai me iludir, ela vai me trair Eu sei que vai, mas não consigo resistir Oh, 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 oh Coração machucado e mar, salva aquele esquematizado menino A gente terminou, faz tempo eu já sei Por uma imaturidade, agora somos eles Preciso te dizer, preciso te falar E se precisa eu grito, pro mundo escutar Que a mão não acabou Eu sei que existe amor E se preciso for, eu vou aonde for Atrás desse amor Atrás desse amor Seu vaqueiro, Júlio, ganha o menino Bota pra descer, alô meus vaqueiros Tamo junto A gente terminou, faz tempo eu já sei Por uma imaturidade, agora somos eles Eu preciso te dizer, eu preciso te falar E se precisa eu grito, pro mundo escutar Que o amor não acabou Eu sei que existe amor E se preciso for, eu vou aonde for Atrás desse amor Atrás desse amor Atrás desse amor Seu vaqueiro esquematizado, meu irmão Eita, Frank, o Rio é diferente Rancho do Urubu Matheus, produção, estamos juntos Ô, Beto, show diferente Alô, Paulo, Ricardo Tamo junto, meu vaqueiro Que o amor não acabou Larguei tudo que eu tinha pra ficar com ela Deixei o meu cavalo em minha zela Troquei a minha vida de vaqueiro Ela só me queria pelo meu dinheiro Agora que eu perdi tudo Ela fala que eu não presto, que eu sou vagabundo Arrumou a minha mala Colocou na porta E disse que tá com outra e me mandou embora Vai pro mato Seu vaqueiro pé rapado Logo eu Que era um vaqueiro testado Fui cair logo no laço De quem não me merecia Logo eu O vaqueiro campeão Uma grande inspiração Mas ela não teve consideração É Vou pro mato É melhor viver embriagado Do que mal acompanhado Esse é o vaqueiro Júnior que é um vaqueiro esquematizado E a culpa é de ver do show Oh, menino Bota pra descer Vem, vem, vem Paguei tudo que eu tinha pra ficar com ela Deixei o meu cavalo em minha zela Troquei a minha vida de vaqueiro Ela só me queria pelo meu dinheiro Agora que eu perdi tudo Ela fala que não presta Que eu sou vagabundo Arrumou a minha mala Colocou na porta E disse que tá com outra e me mandou embora Vai pro mato Seu vaqueiro pé rapado Logo eu Que era um vaqueiro testado Fui cair logo no laço De quem não me merecia Logo eu O vaqueiro campeão Uma grande inspiração Mas ela não Teve consideração É Não vou pro mato É melhor viver embriagado Do que mal acompanhado Oh, tá pra descer papai Esse é o vaqueiro Júnior é um vaqueiro esquematizado Alô, franquilo Alô, vaqueiro Tamo junto papai A tua produção Nós tamo junto Vem descendo Vem trabalhando A equipe de vaquejadão Representando o vaqueiro Júnior E o rapaz Samba o som Segura, segura Eu nunca te traí Foi a primeira vez A culpa não foi dela Foi eu que procurei Perdoa minha vida Não sei se foi a bebida Ou uma recaída Eu sei que vacilei Eu te peço perdão No fundo do coração Por favor não desliga Atenda essa ligação Eu preciso dizer O que eu tô sentindo Eu vou mandar um áudio Será que tá me ouvindo? Volta pra mim Que eu não aguento mais Volta pra mim Você não sabe a falta Que você me faz Volta pra mim Que eu tô sofrendo Volta pra mim Essa saudade Tá me matando Por dentro Segura Oh papai Seu esquematizado O vaqueiro Rio que é forró Que o vaqueiro gosta Então toma, menino Ela meu parceiro Vai pro show Comigo, menino Eu nunca te traí Foi a primeira vez A culpa não foi dela Foi eu que procurei Perdoa minha vida Não sei se foi a bebida Ou uma recaída Eu sei que vacilei Eu te peço perdão Do fundo do coração Por favor não desliga Atenda essa ligação Eu preciso dizer O que eu tô sentindo Eu vou mandar um áudio Será que tá me ouvindo? Oh volta pra mim Que eu não aguento mais Volta pra mim Você não sabe a falta Que você me faz Volta pra mim Volta pra mim Que eu não aguento mais Volta pra mim Essa saudade Só os vaqueiros comigo me vivem Volta pra mim Que eu não aguento mais Volta pra mim Você não sabe a falta Que você me faz Volta pra mim Volta pra mim Que eu tô sofrendo Volta pra mim Essa saudade Tá me matando Por dentro Vem o vaqueiro descendo Vem trabalhando Representando Volta pra mim Vem o vaqueiro descendo Vem trabalhando Volta pra mim Você papai E voa andorinha sem destino Prefiro viver aqui sozinho Volta pra mim E voa andorinha sem direção E nunca teve consideração Eu te dei amor Nunca faltou atenção 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 Você só me deu de silêncio e decepção Mas tu não prestava Todo mundo me dizia Voa andorinha Voa andorinha Voa andorinha Eu não sou mendigo Pra mendiga seu amor Eu não sou um santo Pra te dar o meu perdão Eu só não aceito Viver nessa falsidade E voa em busca da sua metade Eu não sou gaiola pra prender você aqui Eu não sou vidente pra ver que não nasceu pra mim Eu até queria que fosse diferente E voa, pode seguir em frente Eu não sou criança pra acreditar em fantasias Eu não sou um cego que não enxerga suas mentiras Já tô decidido, não quero você aqui E voa pra bem longe de mim E voa, andorinha, sem destino Eu prefiro viver aqui sozinho E voa, andorinha, sem destino E nunca teve consideração E voa, andorinha, sem destino Prefiro viver aqui sozinho E voa, andorinha, sem direção E nunca teve consideração Oh, andorinha, que só maltrata Que só judeia desse vaqueiro Se tu não quer ficar Então pode ir simbora Oh, menino Alô, galera do Rancho Turugu Alô, meus vaqueiros da Malhada Grande Toda região Rapaziada da Serrota Brejo do Burrito Toda região tamo junto Até os produção, tamo junto Amorinha, sem destino